Olá meninas e meninos, tudo bem? Hoje eu trouxe uma dica que serve para todo mundo, para meninas, para meninos da pele seca, da pele oleosa, da pele mista, da pele pele, enfim, todo mundo pode usar e perceber resultados maravilhosos na pele. Do que se trata? Da água termal. Essa água termal tem ação calmante, refrescante, então quem sofre de rosácea ou quem acabou de se depilar, seja barba, suvaco, pernas, enfim. Fez uma depilação, aplica essa água termal que ela vai refrescar a sua pele e deixá-la calminha, tranquilésima, feliz da vida. Ela também é rica em antioxidantes que combate o envelhecimento e retarda o envelhecimento precoce, que deixa a gente com a cutis maravilhosa e ajuda a clarear manchinhas. Gostou, né? Eu sei que você gostou e vai gostar ainda mais dessa dica, então já começa me dando aquele like bonito, que assim você ajuda a divulgar o vídeo, a divulgar o canal e se é novo ou nova por aqui, já se inscreve e ativa esse sininho para receber todas as notificações. Para essa receitinha vamos usar apenas 4 ingredientes ultra mega fáceis de serem encontrados e com um precinho bem camarada, então você não tem desculpa para não testar. Então, sem mais delongas, bora para a nossa receitinha. Para a nossa água termal vamos precisar de 200 ml de água. A água tem que ser, obrigatoriamente tem que ser, filtrada ou mineral. Não serve outro tipo de água, não pode ser substituído por soro, é água, exatamente a água que vamos usar. Mineral ou filtrada, 200 ml. O que vamos fazer com esses 200 ml de água? Vamos separar 100 ml e levar ao fogo para ferver. Quando chegar ao ponto de fervura, você vai colocar em uma xícara e acrescentar a essa água dois sachês de camomila. A camomila é rica em flavonoides. Ela tem ação estimulante, cicatrizante e calmante para a pele. Ela também ajuda a potencializar o clareamento. Deixe dentro da xícara, jogue a água e cubra essa xícara e deixe ela tampadinha até que essa água esfrie 100%. Tem que estar totalmente fria. Depois que essa infusão estiver fria, vamos para a segunda etapa. Você vai pegar um pepino bem higienizado, lava ele bem e seque. Depois corte a tampinha, apenas a tampinha do pepino. Meça quatro dedos. Essa quantidade já é o suficiente. Corte o pepino num tamanho de quatro dedos. Põe a sua mão em cima, meça os quatro dedos e corte o pepino, não os dedos, tá? Em seguida, pique o pepino em pedaços menores para ajudar a triturá-lo. Leve ao liquidificador e acrescente os outros 100ml de água. Bata até triturar bem esse pepino. Como se fosse um suco mesmo. O pepino é riquíssimo em vitamina C, vitamina B5, potássio, magnésio e antioxidantes. Ele ajuda a acalmar a pele, clarear manchinhas, diminui a rosácea. Então quem sofre com rosácea vai sentir a pele bem mais acalmada, bem mais clarinha. E revitaliza e firma a pele. Em seguida, penere bem para ficar apenas com o suco do pepino e descartar os pedacinhos que possa ter ficado. O pedacinho da casca que não tenha sido bem triturado. Fique apenas com o suco do pepino. Com o suco do pepino pronto, acrescente a ele toda a infusão de camomila. Em seguida, acrescente uma tampinha do probentol ou uma colher das de sopa bem cheia. O probentol é a provitamina B5. É o mesmo depantenol, bepantol, é a mesma vitamina. Então você pode usar o que tiver por aí. A provitamina B5 auxilia na cicatrização e na renovação da pele. Ela hidrata muito, combate a flacidez e ajuda no clareamento. Misture esses ingredientes. Coloque em um recipiente que facilite você jogar dentro de um borrifador. E em seguida, coloque ele todinho dentro de um potinho com borrifador. Tampe. Agite um pouquinho, não precisa muito. E está prontinha a nossa água termal. Como a nossa água termal pronta, o que vamos fazer? Primeira coisa é fazer um teste da alergia. Mas é todos os produtos naturais. Sim, são todos os ingredientes naturais. Mas é bom fazer que vai que alguém tenha uma alergia, não é? Então você vai pegar aqui no pulso e aplicar um pouquinho. Abre primeiro esse negócio. E borrifa. E deixe por 10 minutos mais ou menos, 5 a 10 minutos. Deixe ele agir na pele. Para ver se você tem alguma reação alérgica. Um ardor, uma coceirinha, uma vermelhidão. Qualquer coisa que aconteça de diferente na sua pele. Que te desagrade, que te cause algum incômodo. Você suspende o uso, simplesmente dispensa o produto, lava a região e prontinho. Agora caso você não tenha nenhuma reação, como é que você vai usar? Com a pele bem limpinha, desse jeito que a gente chega para cuidar da Kutz. Como é que você faz? Borrife na sua pele. Eu gosto de usar no borrifador, porque eu vejo que facilita bastante a aplicação. Você fecha os olhos e borrife na sua pele. Lindamente. Não precisa agitar toda vez que você vai fazer. Pode dar uma misturadinha assim de leve, mas não precisa agitar. Porque os produtos são bem líquidos e eles já ficam bem integrados um ao outro. Então não precisa. Aí você vai aplicar no seu rosto e deixar que sua pele absorva totalmente. Não seque, tá? Não seque. Não precisa secar. Você vai deixar apenas a sua pele sugar. Aí pode aplicar aqui na região. Pode aplicar onde você quiser. Depilou, vai lá e aplica. Sua pele vai ficar super calminha. É super refrescante. É super gostosinha a sensação que fica na pele. Entre os benefícios de usar essa água termal, estão. Ela é rica em antioxidantes, que vai ajudar a retardar o envelhecimento precoce. Vai deixar a sua pele mais jovem, mais bonita por mais tempo. Ela calma a queimadura solar. Sabe aquele dia que você vacilou? Foi vacilona ou vacilão e foi pro sol e se queimou mais do que devia porque não tinha usado protetor solar? Então, passa essa água termal que ela vai dar uma refrescada boa. Vai ajudar a sua pele a se recuperar. Mas não vai pro sol sem protetor solar não, tá? Trata de se proteger. Sol sem protetor, só antes das 10 e depois das 5 da tarde. Nesse período aí, ó. De 10 da manhã às 5 da tarde, tem que estar com protetor solar. Belezinha? Ela também é muito boa pra ser aplicada. Caso sua pele esteja irritada com alguma coceirinha, algum bichinho mordeu, tá lá incomodando, vai lá e dá uma borrifadinha. Dá uma borrifadinha que ela vai dar uma acalmada boa na sua pele. Caso você queira usar água termal e não usar uma maquiagem, o que você vai fazer? Você aplicar ela, a minha já tá secou, aplicar ela, a pele absorve muito rapidinho. Aplica ela, espere secar, depois aplique seu protetor solar e vá viver sua vida lindamente. Caso vá fazer uma maquiagem, você aplica ela, espera secar, aplique protetor solar, depois a make e vá viver sua vida lindamente. Quem pode usar? Quem tem pele seca, mista, oleosa, quem tiver afim, pode usar tranquilamente. E onde e como guardar essa belezinha, conservar essa belezinha? Você vai manter ela dentro da geladeira. Assim que você terminar de fazer, você já pode usar ela em temperatura ambiente, porque vai usar todos os produtos frios, o chazinho tem que estar totalmente frio, lembrando, pra fazer a misturinha. Então, assim que terminar de fazer, já pode usar, mas depois de ter usado, partiu guardar na geladeira. Guarde um lá na geladeira no cantinho, e quando você usar ela gelada, os resultados são ainda melhores. Então, mantenha dentro da geladeira. Por quanto tempo? 20 dias. Passados os 20 dias, se sobrou alguma coisa, raramente vai sobrar, porque quando você começar a usar, você vai pegar um viciozinho, um viciozinho, porque os resultados são muito bons. Então, mas caso sobre alguma coisa, pouquinho, montão, enfim. Passou os 20 dias, sobrou alguma coisa, joga fora. Descarta e faz um novo, beleza? Eu simplesmente amo os resultados e indico muito. E a dica de hoje é essa, espero muitíssimo que tenham gostado. E eu te vejo nos próximos vídeos. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho